Comer fora de casa todos os dias, essa foi a opção do publicitário João Gabriel. O motivo é a praticidade, a falta de habilidade na cozinha e até a economia. Olha, por causa da praticidade, comer em restaurante é prático, é bem mais fácil. Eu, assim, vir pra cá estudar, comecei a aprender a cozinhar, aquela coisa toda... Sou péssimo na cozinha, posso falar isso, não é o meu forte cozinhar. Então, você vem no restaurante, você acaba comendo coisas que você não consegue fazer. Exemplo, um estrogonofe, ou algum prato mais diferente, mais requintado, que não temos tempo pra fazer. Ou, às vezes, tem que comprar muita coisa e acaba estragando e acaba mudando alguma coisa. Então, você prefere a praticidade do restaurante. Diferente do divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, ainda para João, comer fora de casa é, sim, sinônimo de economia. Qualidade da alimentação é maior, com mais variedades de legumes, verduras, proteínas e carboidratos. Na salada, no caso, morar só e comprar o número de salada e conseguir comer várias opções, acaba estragando, acaba passando um pouquinho do tempo. Então, evita um desperdício muito grande. Na realidade, fica mais caro. Porque você não está apenas pagando pela comida, você está pagando pelo atendimento, pelo lugar. Então, você acaba querendo beber alguma coisa, acompanhar a alimentação com alguma coisa diferente. Às vezes, pega uma sobremesa, às vezes, não. Então, fica mais caro, mas vale a pena. A compensa fica mais saudável e fica mais interessante. Pelo menos, você fica mais disposto ao invés de você comer sempre aquela coisa, arroz, e acabar ali no seu preço, não investindo tanto na alimentação. Eu acho que compensa, sim. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a taxa de inflação acumulou 69,73%. Mas a inflação dos alimentos chegou a quase 100%. Comer em casa ficou 86% mais caro, mas comer fora de casa subiu 136%. O proprietário deste restaurante confirma que o aumento nos alimentos foi enorme. Mesmo assim, eles decidiram não repassar para os clientes. Nós da churrascaria sentimos bastante, devido à alta dos alimentos, né? Tanto a questão de poucas chuvas prejudicam o pasto, a carne sobe também, quanto o aumento nos aluguéis e o salário também, subindo acima da inflação, acaba prejudicando. Nós da churrascaria seguramos um pouco esse aumento no ano de 2014, para não poder repassar tudo isso para o cliente, porque senão pode haver uma queda aí no consumo, né? O perfil das famílias mudaram. Hoje, muita gente mora sozinho e, por isso, optam por comer fora de casa. Essa também foi a percepção do Leonardo. Hoje, por exemplo, na churrascaria você consegue ter uma alimentação equilibrada. É a tendência hoje do mercado. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde, então elas mesclam aí salada com uma proteína, que é a carne, e acabam conseguindo manter sua dieta aí fora de casa também. A opção que a gente viu para poder oferecer para as pessoas, uma opção mais barata hoje, é tanto o alimento para levar para casa, a famosa marmita, que hoje muitas pessoas têm pouco tempo para comer, então acaba sendo uma saída, e também para baratear o custo, o alimento por quilo, né? Nós temos hoje não só o buffet livre, mas a refeição por quilo, que é uma opção mais barata aí para as pessoas que procuram um almoço fora de casa. A tendência é essa, comer fora para comer melhor. E de acordo com o João Gabriel, essa experiência representa qualidade de vida e saúde. É questão de saúde, com certeza.